E por isso que toda essa unidade que é construída hoje é pra mostrar pra Bolsonaro que a nossa movimentação, que a nossa luta, ela não vai parar. E por isso eu queria dar início aqui a nossa caminhada, já chamando aqui pra frente pra se juntar a nossa pipoqueira, o Tiago do CEA de Filosofia.